Meu nome é Bruno, passei essa semana no retiro do TIM de respiração e imersão no gelo e foi uma experiência sensacional, transcendental e pude adicionar várias ferramentas ao meu trabalho, um trabalho completo, várias técnicas de respiração e principalmente de controle mental, que me ajudam no campo profissional e principalmente na minha vida. Então eu grandemente recomendo a todos que participem, que se entreguem e aproveitem a oportunidade quando ela surgir. Gratidão!